Música Uma casinha azul que a gente construiu com sonhos e amor, sonhos e amor Numa casinha azul foi onde a gente pensou em passar a vida juntos, juntos Onde a tristeza ficava fora E o choro era derrissada E a felicidade não tinha fim Não tinha fim Música Música Na casinha azul foi onde a gente morou Mas a cor está vazia A cor está vazia Na casinha azul foi onde a gente jurou em se amar para sempre Sempre Como foi que a gente deixou Morrer no seu amor Música E foi assim Como tudo acabou Música 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 Música